Fala galera do TV Cifras, pra vocês do seu Jorge, Felicidade. Uma música bem legal, ok? Tem alguns acordes bem interessantes pra você colocar no seu repertório aí, pra você saber fazer mais acordes diferentes, ideias diferentes, conexões diferentes deles, ok? Felicidade É saber de verdade que a gente sente saudade Pra galera que já conhece o nosso trabalho, já sabe né? Dá uma curtida que nos ajuda bastante, favorite também e compartilhe com seus amigos, hein? Pra quem tá chegando agora e não conhece o nosso trabalho, ó Tem muita aula legal, então inscreva-se no nosso canal, ok? E se você que já é inscrito não tá recebendo as aulas atualizadas via e-mail, ó Tá faltando configurar aqui embaixo, perto do botãozinho ali do inscreva-se, ok? Tem que configurar pra receber atualizações via e-mail, tá bom? Então se liga só na versão. Felicidade Felicidade É viver em sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver em sua companhia Felicidade Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar num show de Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade É de um fim de semana Curtir uma praia bacana Um pôr de sol de arrasar Felicidade É viver em sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver em sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar num show do Caetano Cantar, rodar até o dia raiar Felicidade É um fim de semana Curtir uma praia bacana Um pôr do sol de arrasar Felicidade É viver em sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade É viver em sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade Show, né? Então vamos para a introdução Falando da afinação, sem esquecer da afinação Afinação padrão Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi Os acordes são bem tranquilos da introdução e do verso, tá bom? Se você não quiser fazer aquela onda que eu fiz que era copiando a guitarra Você pode fazer só o Lá com sétima e nona E o Ré com sétima e nona Ah, esses acordes são muito complicados, ó Se você fizer aqui, ó Dá na mesma, tá bom? E se fizer Também dá na mesma, tá bom? Então são acordes muito parecidos que trabalham juntos, ok? Só que a onda que eu fiz para a introdução foi essa aqui, ó Vamos fazer bem lento Muito interessante O que eu utilizei aqui, tá? Esse aqui, apesar de não parecer, é o Lá com sétima maior, tá bom? Eu não estou tocando muitas cordas, tá? Estou pegando aqui uma sexta também E estou fazendo um hammer on, ó Muito utilizado isso, dá um swing legal para o acorde A mesma coisa aqui no Ré com sétima maior Eu começo com o Ré com nona E depois eu coloco o dedo 4 aqui, ó No Fá sustenido Para voltar a ser o Ré com sétima maior, ó E dá essa onda legal, tá? No final tem uma frasezinha, assim, ó Então eu vou fazer no andamento médio Nem no tempo da música, nem muito abaixo Para a gente poder treinar junto, tá bom? Então vamos lá, assim, ó Passada a introdução Vamos direto para o refrão, ok? Os acordes utilizados nesse momento são apenas dois O Lá com sétima maior e nona E o Ré com sétima maior e nona Apenas esses dois acordes E a levada que vai ser o diferencial, ok? Bem swingada Então presta bastante atenção como é que eu faço E já já eu mostro mais lento, tá bom? Vamos lá Vamos fazer mais lento Você deve ter percebido que eu fiz em uma levada Dois acordes, ok? Uma parte ficou com Lá A outra parte ficou com Ré Isso é muito importante já fazer desse jeito Porque você já vê amanhã, né? A hora de trocar de um acorde para o outro Então fica bem ligado E se você não prestou atenção, então Para o vídeo Volta um bocadinho Assiste de novo e presta bastante atenção, tá bom? E aí nós vamos para o verso O verso vai utilizar a mesma levada Só que os acordes vão mudar, tá? Nós vamos ter Fá sustenido menor Dó sustenido menor com sétima Si menor com sétima E aí tem uma movimentação bem legal Esse aqui é o Sol sustenido com décima primeira E aqui, ó É um acorde bem interessante, tá? Esse acorde é um substituto da dominante Para quem já conhece um pouquinho de harmonia Já deve ter escutado falar da dominante, né? Que é o Dó sustenido com sétima Que prepara o Fá sustenido menor O Sol com sétima e décima primeira aumentada É um acorde que substitui a dominante Dó sustenido com sétima Porque tem o mesmo trítono Trítono é um intervalo que tem dentro dos acordes dominantes Que faz com que eles tenham uma resolução obrigatória Então faz com que o dominante Encaminhe para o acorde da tônica, ok? Então se outro acorde tem o mesmo intervalo Ele serve, ok? Como um segundo caminho para chegar ao mesmo acorde, tá bom? Então eu vou fazer com o dominante E depois eu vou fazer com o substituto da dominante, tá? Que é o conhecido também sub 5 Ficaria assim Agora com o sub 5 Viu que os caminhos são diferentes, ok? São bem interessantes Você pode usar os dois, tá bom? Mas na música foi usado o substituto da dominante Vamos fazer então junto A média velocidade Porque você já pegou a elevada, ok? Então vamos só praticar Nem muito lento para não ficar descaracterizado E nem rápido demais para não te atrapalhar, hein? Vamos lá Para que o verso Esteja completo Precisa ser feita a sequência Fá sustenido menor Dó sustenido menor Si menor Sol sustenido menor com sétima e décima primeira E o Sol com sétima e décima primeira aumentada Três vezes E ao final Nós vamos mudar dois acordes, ok? Vamos utilizar ainda O Fá sustenido menor O Dó sustenido menor Aí vamos substituir O Si pelo Ré Sétima maior, hein? E depois Aquela movimentação, né? Sol sustenido menor com sétima e décima primeira E Sol com sétima e décima primeira aumentada Pelo Mi Suspenso, ok? Esse Mi tem a sétima, a nona e a quarta, ok? Para que serve esse acorde, né? Naquele outro lá Foi a função de dominante Que está fazendo a movimentação, né? O desejo de ir para o Fá sustenido menor Está encaminhando, tá? Agora aqui É quando você deseja ir para o acorde de Lá Você vai fazer um Mi Pode ser suspenso Ou apenas um Mi com sétima Uma coisa bem interessante Que aconteceu nessa música É a presença de dominantes Esse tipo de acorde É utilizado largamente na música tonal Que é a música que a gente escuta mais aí No dia a dia, tá bom? Bom, a função de um acorde dominante É preparar um outro acorde Ele pode preparar o acorde do primeiro grau Que é a tônica No caso aqui, o Mi Preparou o Lá Ou um grau secundário, né? Aconteceu agora há pouco lá, né? O Fá sustenido menor A gente preparou Pelo substituto da dominante Ou pela dominante dele Que era o Dó sustenido com sétima, né? Então isso é muito interessante Então pega essa ideia E tenta colocar nas músicas que você toca Se você tem já o Você está tocando uma música em Fá sustenido, né? Menor, tá? E aí você está o Dó sustenido Preparando ele, né? Experimenta numa segunda vez Que você passar por ali Usar o Sol com sétima e décima primeira Aumentado, hein? Uma coisa bem interessante também é Utilizar nos estilos Que tenham essa possibilidade de utilização Não vá usar isso em sertanejo universitário Que talvez não vai caber muito legal, tá bom? Mais um MPB Um estilo Seu Jorge aí Um samba funk Algum estilo que caiba Esses acordes Bossa nova Jazz Então procura o estilo também Não sai colocando em qualquer música não Que você pode errar, tá bom? Tempero demais numa música Acaba atrapalhando, tá bom? Então usa um pouquinho Procura temperar bastante, né? Botar alguns acordes numa música Outros acordes na outra Que você vai criar um estilo legal De fazer acompanhamento, tá bom? Valeu, gente E aí, galera Gostou? Então curta esse vídeo Favorite E compartilhe com seus amigos, tá bom? Também quem não é inscrito É a hora de se inscrever Aqui ao lado tem duas músicas Que vale a pena serem conferidas Valeu Bãos estudos E até a próxima Estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor